Já começou a Feira Internacional de Pedras Preciosas em Teoflotone, né? O evento atrai atenções do mundo para a compra de minerais, além de produtos e serviços. Fantone Pesso e Vitor Cui estão acompanhando de perto, né? Foram lá ontem! Tem uma reportagem aqui pra gente no BG, pode balançar. A Feira Internacional tem mais de 60 estandes com exposição de pedras preciosas. Das facetadas ao formato único, todas atraem atenção pelo brilho e tons definidos. Mesmo que mais claros, a Morganita é conhecida como Diamante Rosa. O Topazio é tradicional nos garimpos em Teoflotone, assim como as Esmeraldas. O setor de bancas na Feira tem mais de 150 comerciantes. Eles oferecem pedras, artesanato em diversos formatos, tamanhos, cores e histórias. Nayarane aprendeu com o pai o trabalho com minerais. Hoje trabalha com bonsais, com arame e pedra. Realmente vem de geração e aí a gente já toma o gosto por trabalhar com as pedras. E quando a gente incrementa com uma árvore, você pode desenvolver vários modelos, vários formatos de pétalas, de flores. É muito bacana, muito gratificante. Pela primeira vez, Silvânia participa da feira com o estande próprio. A coleção de joias e semijóias dela tem mercado no Brasil e no exterior. Na feira, Silvânia lançou uma linha masculina para ampliar os negócios. Tudo planejado, produzido e vendido por ela, direto ao cliente. Uma pegada jovem, moderna, couro e metais. Uma coisa assim, bem antenada. Para os meninos que não usam ainda, que é aquele colar mais justo. Uma coisa bem antenada. E assim, estou bem satisfeita com o movimento, com o feedback do pessoal. Por 10 anos, Luiz veio do Espírito Santo comprar pedras na feira em Teoflotone. Esse ano decidiu vender organites para energizar ambientes. Organites são objetos feitos com resina orgânica, metais e cristal de quartos. Devido a essa composição, ele passa a ser um transmutador de energia. Eletromagnética, radioativa, telúrica. Modula essas energias e com isso o ambiente fica mais agradável. Muda a frequência para que você fique mais bem-estar, mais confortável. E não altera tanto o seu eletromagnético orgânico. Por isso que cria um bem-estar. Muda a frequência. Então, cada um, e ainda tem as pedras, cada um cria uma frequência maior. A pessoa acreditando ou não, o organite funciona. Porque ele é um produto científico, um objeto de produtos de base de um orgânico, um metal e um mineral. Por conta dos efeitos da Covid-19 nos últimos dois anos, as atividades de compra e venda de pedras ficaram restritas à tela de um computador ou até mesmo de um aparelho celular. Agora, com o contato direto entre cliente e fornecedor, a expectativa é que o comércio seja mais aquecido. Há 20 anos no comércio, o Márcio tem produção própria de pedras. Ele aprendeu as técnicas com a mãe. As exportações de Márcio serão facilitadas com a instalação de posto da Receita Federal em Teoflotone. Ele recebeu a notícia na feira. Vai implantar agora para nós aqui, o pessoal da Receita, poder exportar daqui mesmo Teoflotone, né? Fazer todos os embaraços aqui dentro de Teoflotone também. Vai facilitar muito? Vai facilitar, com certeza. E aí o Fantônio mandando eu ir lá comprar mineral, né? Tem que juntar um dinheiro, né?